O Aqui Tem Ciência hoje recebe uma pessoa muito especial, além de um físico brilhante, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente está aqui com o coordenador geral da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, secretário-executivo da quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Professor Sérgio Rezende, um prazer, uma alegria estar com o senhor aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa conferência. Depois de 14 anos, o Brasil volta a ter a oportunidade de conversar com o governo sobre ciência e tecnologia. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse processo, professor. Ana, o processo está muito interessante, muito rico e muito intenso. Como você disse, essa conferência será a quinta, realizada 14 anos depois da última. As duas últimas, a quarta e a terceira, foram realizadas nos dois mandatos do presidente Lula. E ele valoriza muito esse processo de discussão com a sociedade para apoiar o governo e para mostrar ao governo, para indicar ao governo o que precisa ser feito. Então, essa conferência, na verdade, começou há um ano, porque na reunião anual da Sociedade Brasileira do Projeto da Ciência, de julho do ano passado, em Curitiba, a SBPC organizou oito sessões de debate pré-conferência. A partir daí, nós tivemos, então, a organização, a montagem da organização. A coordenadora em geral é a ministra Luciana Santos. E começamos, então, a fazer o preparativo, o que nós chamamos de eventos prévios. Porque a conferência foi convocada pelo presidente Lula por um decreto do dia 12 de julho de 2023. Daqui a dois dias, completamos exatamente um ano do decreto que ele assinou. E ele deu uma incumbência, que era exatamente analisar o panorama da ciência, tecnologia e inovação no Brasil e fazer propostas para uma estratégia ou um plano de longo prazo. Então, nós começamos a montar a grade de eventos preparatórios, porque você não faz uma discussão como essa em três dias, não? É que discutimos com muitas pessoas e durante um tempo mais novo, pela abrangência da ciência e tecnologia. E, então, convocamos algumas reuniões temáticas. Logo, logo, houve sugestões de aumentar as reuniões temáticas. Tivemos 18 reuniões temáticas. Mas começaram a surgir propostas de outras reuniões. E nós, da organização, não conseguiríamos, digamos assim, tomar conta, digamos assim, fazer a organização de todas elas. Então, chamamos de conferências livres, propostas espontaneamente pelas comunidades, né? Também foram previstas conferências estaduais, distrital, municipais e regionais. Mas aí, Ana, aconteceu muito importante. As propostas de conferências livres foram aumentando e tivemos, ao longo de sete meses, 157 conferências livres em todo canto do Brasil. Em todo canto. Aqui, na Amazônia, houve algumas conferências organizadas, propostas por lideranças indígenas. E, assim, de muitas áreas, conferências dessas 157, se sabe que o Ministério tem quatro eixos estratégicos. Ciência e tecnologia de forma ampla, ciência e tecnologia e inovação para a indústria, áreas estratégicas e ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Como é bem? Tivemos 66 conferências livres para ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. E que é uma pauta que a população está muito interessada, né? Perceber essa lógica que a gente costuma brincar aqui na comunicação. Tem ciência e tudo, e é verdade, né? Então, quando a gente vê um processo rico dessas conferências, qual que o senhor destacaria, assim, o que o senhor achou muito interessante? É difícil dizer quatro. São 66. Eu mesmo não pude acompanhar a maioria. Impossível, né? Mas quero chamar a atenção também no seguinte, que é uma novidade dessa conferência. A nossa comissão, subcomissão de documentação e sistematização, conseguiu fazer uma síntese de quase todos os eventos preparatórios, quase todos. Uma síntese do que foi discutido e as principais conclusões e recomendações, que são muito importantes para a Conferência Nacional. E você sabe que a conferência, inicialmente, seria no dia 4, 5 e 6 de junho. Mas por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, ela foi adiada para o final de julho, daqui a duas semanas, 30 de julho, 31 de julho e 1º de agosto. E, inicialmente, nós ficamos um pouco preocupados com o adiamento, se isso poderia esfriar, digamos, a animação ou a conferência. Mas acabou sendo um bom, porque essa comissão teve mais tempo para preparar os documentos preparatórios. Então, nós temos três documentos extensos, um preparado pela FINEP, sobre as reuniões temáticas que a FINEP fez sobre neo-industrialização. Ela chamou de reuniões temáticas, mas ela foi composta de 15 seminários temáticos, sobre os temas importantes para a indústria, né? É, bioeconomia, sistema de saúde e agronegócio, assim por diante, 18. Então, tem um livro específico sobre neo-industrialização. E tem dois livros, um para reuniões temáticas, as conferências estaduais, municipais e regionais, e outro para as conferências livres. E esses livros foram preparados com a ajuda de inteligência artificial. Então, todos os eventos, quase todos foram gravados. Aí, um sistema de deteção, onde a gravação, sistema ativa com inteligência artificial, e, naturalmente, a inteligência artificial tem suas limitações. Então, a comissão, a subcomissão que eu falei, depurou todas elas. Agora, não poderiam fazer só um ou com o outro. Só a inteligência artificial não resolve, porque ela é limitada. Mas a comissão em si não conseguiria fazer isso. Estão vindo 4 mil horas de gravação para, de lá, tirar as conclusões e recomendações. Então, uma grande novidade, duas grandes novidades. Uma foi a extensão das reuniões preparatórias. E outra foi, exatamente, a documentação sobre essas reuniões, que vão ser o subsídio importantíssimo para a Conferência Nacional. Então, já nasce a Conferência com contribuições também no campo da inovação, né? A gente inaugura uma forma também diferente e eficiente, porque o trabalho ficou bacana. Foi lançado aqui na SBPC hoje, né? Foi lançado hoje. Hoje nós tivemos dois eventos sobre a Conferência. Quatro horas de discussão sobre a Conferência. Duas de manhã e duas de agora. Na reunião da manhã, eu fiz uma apresentação mais ampla sobre a Conferência. Aí tivemos, então, debate com a plateia. E na reunião de agora à tarde, estava na mesa, presidido pelo presidente da SBPC, Renato Giannini, mas estava a Francileire Garcia, que é a coordenadora dessa subcomissão que eu falei de documentação, que deu uma explicação mais detalhada sobre o processo. Fernando Reis, presidente do CGE, eu e o funcionário do CNPq, Roberto Muniz. Então, foi uma mesa muito rica. Tivemos, então, várias exposições menores e um debate muito bom. Então, tivemos quatro horas de debate sobre a Conferência. Então, a SBPC acaba sendo o berço da Conferência, né? Nasceu lá atrás, em pré-conferência, agora, nesse pré-conferência nacional, temos também um debate muito rico aqui no espaço. É um espaço que tem tudo a ver no debate. A SBPC tem um papel importantíssimo, né? Na comunidade científica, na política científica. Então, foi ótimo. Tudo deu certo. E para a gente finalizar aqui o nosso papo, qual é a expectativa para a Conferência Nacional? Nós estamos há 15 dias da Conferência. O que é que a gente pode esperar e o que é que a gente pode dizer para o pessoal que está nos assistindo sobre essa Conferência que chega daqui a 15 dias? Olha, a Conferência, como eu falei, já é um sucesso. Ela teve, nesse evento prévio, a participação de 70 mil pessoas. Então, a Conferência Nacional vem com uma... Sobre uma expectativa muito grande. Ela, como vai ocorrer num espaço limitado, tem um número limitado de inscrições. Só duas mil pessoas puderam, poderão se inscrever. Mas ela vai ser transmitida toda online. E ela vai ser extensa, porque nós vamos ter três dias. Em cada dia, duas reuniões plenárias de manhã. A primeira, com a participação do presidente Lula, que será na abertura. No final do dia, outra plenária. Mas, na parte da tarde, nos três dias, nós teremos dois períodos de nove sessões simultâneas. Então, nós vamos ter 54 sessões simultâneas. Quem estiver lá presencialmente vai ter dificuldade de ficar indo de uma sala para outra. Mas, quem estiver assistindo online, pode assistir cada uma delas, porque o CGE vai disponibilizar links para as pessoas poderem assistir. e, em casa, não se pode ir. Se você tiver mais de uma máquina, um computador, um telefone, pode ter várias simultâneas. Então, eu quero sugerir que, quem estiver interessado, e não puder ir presencialmente à Brasília, que entre no site da conferência, é 5cncti.org.br. O site bem simples é o site do Ministério e do CGE, que tem informações detalhadas e que vai, então, ter a informação sobre os links para assistir toda a conferência. É isso, professor. Muito obrigada. Boa conferência para a gente. Obrigado, Ana. Contamos com a presença remota ou presencial mesmo de um grande número de pessoas. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.